Por que eu voto em Bolsonaro? Mas antes, por que alguém votaria num ex-presidiário? É um absurdo, né? Como é que alguém pode votar num sujeito que foi preso em dois processos diferentes, em três graus de julgamento, por vários juízes, por corrupção e lavagem de dinheiro, no maior escândalo de saque ao país da história, e pior, para alimentar um projeto totalitário de poder, não só no país como em outros, como em outras ditaduras. Venezuela, Cuba, Nicarágua, todo esse pessoal do Foro de São Paulo, como é que alguém pode votar nisso? Só há uma explicação. Ao longo das últimas décadas, a esquerda tem infiltrado instituições. Escolas, universidades, imprensa, cultura, até mesmo judiciário. E aí fica mais fácil de cair na conversa mole, nas mentiras deles. Não, não foi uma corrupção. Foi só uma perseguição. Aqueles bilhões todos que foram recuperados, não existiram. Ou, pior ainda, todo mundo é corrupto mesmo. Então, pelo menos, esse é o pai dos pobres. Nós vivemos no Brasil há décadas um engodo, desde 88, ao Teatro das Tesouras, onde partidos de esquerda se alternam no poder e fazem de conta que é a escolha. Eu voto em Bolsonaro não porque eu sou bolsonarista, porque essa palavra nem existe, não faz sentido, porque ela indicaria a existência de uma ideologia criada por Bolsonaro. Bolsonaro não criou ideologia nenhuma. Ele apenas é o representante de um processo de resgate da nossa democracia, onde há a possibilidade da maioria da população, que é conservadora, exprimir as suas crenças. O Brasil é um país de origem cristã. A nossa cultura é cristã. E nós temos um candidato que exprime essa cultura. Nós temos um candidato que exprime esses valores conservadores. Claro, com todas essas falhas, com todos os seus problemas, porque ele é um ser humano. Mas, em contraposição à alternativa, é, de fato, um candidato conservador. Agora, desfeita toda essa mentira, esse simulacro de democracia, que é comprovado pelo fato do anterior opositor ao candidato da esquerda hoje estar na sua chapa presidencial, ou seja, eles estão todos juntos, porque eles sempre estiveram juntos, ele só tem um caminho para manter o seu poder. Que é o caminho que eles já estão trilhando. É o caminho da censura, da perseguição e da criminalização dos conservadores. É isso que nós estamos enfrentando. Nós temos a emergência de uma ditadura no Brasil. CPIs persecutórias, inquéritos ilegais, Agora, uma enxurrada de processos para calar e censurar a direita, com contribuição determinante do seu braço midiático, que eu chamo de militância de redação, que defende com exigentes a censura, a perseguição e até a prisão dos seus opositores, como acontece em toda ditadura. Ontem mesmo fui informado pela imprensa, não recebi nenhuma notificação oficial, que o PT entrou em nova ação para me censurar, como várias outras já aconteceram, estão censurando dezenas de pessoas, porque num post eu teria dito que a esquerda hoje tem um projeto totalitário de cunho marxista comunista para o Brasil. Essa é a minha opinião, meu direito fundamental de expressá-la é garantido na Constituição brasileira, mas eles querem me calar. Essa estratégia de processos, inquéritos e tudo mais é o que as ditaduras usam. Eu tenho meios, por enquanto, para me defender, mas muitas pessoas não têm e acabam se calando. Você quer viver num país onde você não pode criticar políticos e autoridades, onde você não tem liberdade para enriquecer por conta própria, por iniciativa própria, onde você não tem liberdade de defender as suas crenças, que são tratadas como fake news, como discurso de ódio. É esse país que você quer? O Reagan deixava muito claro, a liberdade sempre está a uma geração de ser perdida. Ela não passa pelo nosso DNA, para os nossos filhos. Nós precisamos lutar por ela. E é exatamente para impedir que o país caia numa ditadura que eu tenho essa postura, que eu falo aqui nas redes. Se enganar nada com isso, ao contrário, eu só perco, né? Sou perseguido, censurado, custa dinheiro, atacado por pessoas. Uma parte da população brasileira já está com uma mentalidade totalitária, bate palmas para a censura e a perseguição, não percebendo que ela mesma será perseguida, essa pessoa, quando nós tivermos, de fato, a ditadura finalmente implementada. Então, é isso que nós estamos vivenciando, e talvez essa eleição represente a última oportunidade que nós temos para continuar lutando pelas nossas liberdades. Eu não sei se haverá outra eleição, se a esquerda tomar conta também do executivo e seguir na sua marcha pela implementação de uma ditadura. E eles invertem a situação, enganando novamente os incautos, afirmando que é o presidente Bolsonaro que representa uma ameaça à democracia. Quando eles são os que estão perseguindo, os que estão prendendo, estão imprimindo censura prévia até mesmo a documentário, estão calando jornalistas numa única rádio que não é alinhada ao projeto socialista, estão prendendo pessoas, estão fechando redações. Mas tudo isso tem acontecido nos últimos anos no Brasil sem que a esquerda tivesse o poder executivo. Imagine o que farão quando chegarem, quando voltarem ao poder executivo. Não precisa imaginar. Está escrito nas reuniões, nos documentos internos do partido. Inclusive, um desses documentos foi tirado do ar ontem. O novo plano de direitos humanos, o direito dos humanos que eles têm. Ali está bem estabelecido. Desmilitarizar polícia, liberação de drogas, controle da mídia. Está tudo especificado. O que eles querem fazer só não enxerga quem não quer ou quem está já muito profundamente dentro já de uma lavagem cerebral. Eu voto em Bolsonaro porque talvez seja a última oportunidade que nós tenhamos para salvar o Brasil de uma ditadura.